De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver as madrugadas, quanta passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, a rei e o burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabe a cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Viva arrependido, vou ter te deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegravei E já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada estarei de partida Pra terra querida que ele viu nascer Já ouço sonhando Com galo cantando Cui amupiando no escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero ver A lua prateada 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 Obrigado.